Fala torcedores, beleza? Muito bacana. Nossa, me perdi tudo. Um dia, uma hora eu vou me acostumar a fazer essa abertura decente. Mas é isso torcedores, vídeo de hoje do canal é um tema muito debatido e é um ponto de vista meu. E também explicar um pouquinho pra vocês como é esse procedimento sobre controle antidoping. É importante você, atleta que tá começando, ouvir bastante disso. Então, deixa aquele seu curtida, deixa a sua inscrição, roda a vinheta. Vamos falar sobre isso. Fala galera, então. Vamos falar um pouquinho sobre antidoping, doping, né? Pra vocês entenderem o que é. Esse controle antidoping surgiu com essa organização internacional, a UADA. Esse controle surgiu pra quê? Pra deixar um jogo limpo, esporte limpo, sem trapaças. Então, tem esse acompanhamento. Quando a gente é federado, né? Falar, meu, a gente já tá com o nosso nominho lá. Então, a partir do momento que você já tá, né? Numa federação, numa confederação, numa federação internacional, então o seu nome já vai tá lá. Então, galera já saber que você é atleta, então pode estar sujeito a fazer esse controle. E, assim, quando a gente faz essa inscrição, principalmente pra internacional, né? No meu caso, a Federação Internacional de Ginástica, a gente tem que fazer um curso. Um cursinho online, bem rapidinho. Tem vários vídeos demonstrativos da própria UADA sobre o que é o controle antidoping. O que é, quais são as substâncias, que pode e o que não pode. O fair play. Então, tem toda essa parte didática que nós, atletas, faz. Tem que preencher, tem o certificado. Esse certificado mandado pra Confederação Brasileira. E a Confederação manda pra Federação Internacional. E você fala, ó, ele fez. O atleta fez, assinou, né? Teve esse compromisso. Então, é importante prestar bastante atenção em cada historinha que aparece lá. Em cada pergunta, questionamento. Eu tô falando isso do ponto de vista de um atleta de alto rendimento, né? E você que é atleta, que tá começando os pais, colocou, então, vai ter um momento da vida que vai ter esse controle. Então, e o que que é o doping? Falei, falei aqui desse controle, mas é qualquer estímulo que vai se melhorar o seu desempenho. Entendeu? Qualquer medicamentos ou substâncias que vai melhorar artificialmente o seu desempenho. Então, isso que é o doping. Então, por isso que tem esse controle aí pra não ter essa desvantagem. Quando a gente toma um remédio, né? A gente já sabe, gente. Somos federados. Fizemos o nosso curso. Qualquer substância, qualquer remédio, né? É importante e fundamental consultar o seu médico. Se não tiver o médico, o próprio programa da UADA no Google tem das listas de remédios proibidos. Então, é importante falar aqui que existe também, que você consegue acompanhar. Então, tem lá o remédio que pode, o que não pode, comunicar sempre um treinador, comunicar sempre o médico do que você vai estar ingerindo, porque é importante. E tem um adendo aqui também. Nesse curso que a gente aprende, tem uns remédios que são autorizados, que eles são estimulantes, mas eles têm essa autorização, né? Desde que passe pelo médico, o médico faz uma TUI que chama, essa TUI que vai explicar tudo certinho. Então, um atleta fez uma cirurgia. Precisa tomar alguns remédios, né? Principalmente desse pós-cirúrgico. Em competição é doping, mas esse pós-cirúrgico vai explicar, vai estar tudo certinho em relatório. Então, tô deixando uma coisa aqui clara pra vocês entenderem desse acompanhamento, desse cuidado que nós atletas temos que ter em relação a qualquer coisa que a gente vai estar ingerindo, qualquer substância. Alimenta, acredito que não entra, mas qualquer esse químicos aí que pode interferir ali. Então, é sempre bom ter essa comunicação com a equipe médica, com o treinador. Suplementos também, dessa parte nutricional, também tem que conferir na lista de substâncias, porque são coisas que você vai estar ingerindo ali pro seu desempenho. Então, tudo é passado, tudo é visto e visado ali nesse site ou nesse acompanhamento pra você estar ali sabendo e bem endireitado ali. Como é que funciona esse controle? Hoje, eu entrei já nesse nível competitivo, alto rendimento, tem esses nomes. Então, alguns atletas já que têm essas competições mais expressivas, fica nesse controle da UADA, né? Fica um período, tem uns que já até saíram, tem outros que estão entrando agora, eu continuo. O que é esse controle da UADA? A gente tem até um aplicativo, ou faz pelo computador, ou faz pelo aplicativo, vou até mostrar aqui pra vocês, que chama Playthrough, te mostrando. Tá vendo? A gente tem esse login. O que eles fazem? A gente tem que colocar o local da nossa residência. É tipo um controle real, é um Big Brother real que a gente tem. A cada três meses que eles colocam, a gente tem que colocar onde a gente vai estar no nosso dia. Cada três meses, a gente tem que estar mandando, tem até um dia tal pra gente mandar. Então, ó, de dia aqui, essa semana inteira eu coloquei que eu tava no Clube Pinheiros, né? De manhã e à noite aqui em casa pra dormir. A gente tem que colocar pernoite, é onde você vai dormir, e é onde qual que é a sua atividade regular, que são os treinamentos, onde você vai estar. E se vai ter competição também, você coloca competição, tal, tal. Tem que deixar claro ali, tem que colocar onde a gente tá, o que a gente tá fazendo. Eu vou até abrir aqui pra vocês. Vou mostrar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Estamos vendo aqui, tá vendo esse calendário, os três primeiros meses, janeiro, fevereiro e março. A gente senta com o treinador, fala assim, competição eu vou, onde eu vou ficar? Então, a gente já tenta deixar tudo se alinhado e coloca ali. E nesse período, desses três meses, a gente tem que colocar o time slot, que eles chamam. Então, é uma hora do seu dia, né? Atletas, presta atenção que é essa a vida de atletas. Você tem que lembrar sempre de fazer essa hora, porque confederação, todo mundo vai te ligar pra fazer, porque vai ser sujeito a esse controle. Você coloca uma hora do seu dia, eu sempre coloco no meu clube, né? Ou de domingo eu coloco de manhã aqui em casa, que é onde eu vou estar. Uma hora do seu dia, que eles podem aqui bater na porta da sua casa, ou bater na porta do clube e falar assim, Olá, procuramos atleta Nuri, vamos fazer esse controle. E aí faz todo o controle, que eu vou explicar como que é feito esse controle, como que é esse procedimento. Então, a gente já sabe que é isso. E em competição, quando você tá competindo, é sorteio. Então, todos os atletas que vão pra competição, eles têm a lista dos participantes. Se o controle estiver lá, fala assim, sorteado vai ser esse. Pum, foi. Quem ficou em quarto lugar vai ser sorteado pra fazer esse controle. Quem, todos os pódios, em Olimpíadas geralmente todo pódio, todo mundo quer pódio, já sai direto do pódio, já vai direto pra salinha pra fazer o controle. Então, é isso a nossa vida de atleta. Então, a gente tem que estar ciente do que a gente vai estar suplementando, do que a gente vai estar tomando, né? Tendo todo esse acompanhamento também de médicos. Como que acontece? Chegamos, entramos no ginásio, aconteceu recentemente isso no Rio de Janeiro. Até perguntei se eu podia falar sobre eles e deixaram falar. Então, por isso que eu tô falando aqui pra vocês. Tem lá os agentes, os profissionais que trabalham. Aqui no Brasil é ABCD, Associação Brasileira de Controle Antidopagem. Então, eles vão lá. Nata, com jalequinho, foi, pum, pum, com uma pranchinha. Uma pranchinha, é sério, uma pranchinha. Arthur Nori, controle. Aí, tipo, isso, para. Aonde você estiver, vai ter que parar pra fazer esse controle. Você é atleta, ainda ativo. Eles podem te pegar sim. Tem esse não, você toma advertência e blá blá blá. Arthur Nori, pá, vamos lá fazer o controle. Pegou, você, vou lá, aí você assina tudo. Faz todo aquele protocolo. Tipo, nome, nome do seu treinador, nome do seu médico. Tem lá um número. O horário que ele veio, ele já começa a marcar. O horário que veio. Então, preencheu tudo, aí ele pergunta. O que você tomou de remédio nos últimos sete dias? E suplemento? Toda a lista. Então, já. Nutricionista, Carol. Tem vídeo com a Carol no canal. Então, vamos lá. Carol, qual que é o suplemento tal? Passa. Remédio que eu tomei. Ai, dor de cabeça, tem um paracetamol. Então, coloca. Um naridrim, um neurosoro. Pode. Neurosoro pode. Então, coristina D não pode por causa desse D. Então, já estou falando aqui. Coristina D não pode nem entrar aqui em casa. Todo mundo aqui em casa sabe que a coristina D não pode entrar aqui. Porque dá no doto. Então, aí a gente tem que fazer toda essa ficha. Preencher toda essa ficha. Assinar. E ir tomando água. Porque é urina. É urina e sangue. Depende. Às vezes ele pega sangue. Então, tem a enfermeira. Tem todos esses profissionais que tiram sangue. E coleta urina. Urina é sempre competição. Geralmente é mais urina. Agora, recentemente, a gente fez foi urina. Então, é isso. Então, vai se hidratando. Porque depois você preenche e fala assim. Você quer ir no banheiro? Eu falo. Agora eu não quero ir no banheiro. Então, continua a sua vida lá no ginásio. Mas o fiscal vai estar ali. Vai estar ali te olhando. Não sei o que. Fala assim. Agora deu a vontade de ir no banheiro. Vamos para o banheiro. Aí começa o procedimento. Eles colocam de três a cinco potinhos. De ml. Escolhe um potinho aqui. Você pega e escolhe. Vê se está lacrado. Então, eles informam tudo quando você faz todo esse processo. Vê se está lacrado. Aí você vê se está lacrado. Aí, vamos para o banheiro fazer o xixi. Aí, a gente vai até o banheiro fazer o xixi. Tem a quantidade mínima que eles pedem, que é 90 ml. Então, a gente vai lá. Faz lá. Lava a mão. É o procedimento. E o fiscal está sempre ali de olho. Lava a mão só com água. Lava a mão. Seca. E sempre de olho, atleta. Sempre de olho no seu potinho ali. Bem que você está ali sozinho, mas fica de olho. Não dá nada. Aí você faz. Você urina no potinho. Tem que atingir os 90 ml. Se passar melhor. Existe caso de muitos atletas que não conseguem fazer a urina durante horas. E eles vão ficar ali te acompanhando até você fazer todo o processo. Então, a partir do mês que eles te abordam, eles vão ficar te acompanhando até você assinar que acabou ali. E então, fica. Então, se fez ali aquela quantidade, faz toda essa atividade. Ele vai ficar do seu lado o tempo inteiro. Ficava ali. Ah, estou com vontade de novo. Complementa. Faz todo o procedimento. Complementou os 90. Pega o seu potinho. Um frasquinho com uma tampinha verde. Os ml. Tá? Deixa assim em cima da mesa. Aí ele separa três caixas. Escolhe uma caixa. Pega uma caixa. Abre a caixa. Confere o número da caixa. Você tem que sempre conferir. É um processo longo. Abriu. Tem dois frascos. Que eles vedam bem. Confere o número do frasco. Confere o número da tampa do frasco. Se eles estão igual da caixa. Conferiu. Que é o frasco A e o frasco B. Eu não lembro a quantidade de quanto que é cada um. Mas um é menor e o outro é maior. Então, você despeja no menor. A urina. Faz todo esse processo no menor. Depois você complementa lá no maior. Até encher ali a quantidade que é permitida. Às vezes, se tiver bastante urina, eles deixam até passar. Fecha bem. São dois frascos de vidro. Então, você tem que fechar. E no final, você tem que... Naquela travada. E ele anota o horário que você terminou. Tudo ele está anotando. É um relatório que ele faz. E aí, eles pegam essas duas urinas. Você coloca depois dentro de um saquinho. Também para vedar. Esse saquinho. Você veda bem. Esse saquinho. Coloca de novo na caixinha. Né? Pum. Fechou. Fez a urina ali. Tudo tranquilo. E no final, depois, ele pega uma... Não é uma pipeta. É tipo... Não, não é uma pipeta. É tipo um sugador assim. Coloca só umas graminhas assim da urina. Para ver a densidade. Para ver quanto está a densidade. Se tiver muito líquido. Se tiver muito igual água a sua urina. Porque pode acontecer. E muito hidratada. E você tem que esperar. Porque eles precisam de uma densidade X lá. E aí, eles medem isso. Medem essa densidade. Depois você fecha. Conferiu tudo. Assina. Aí, eles falam. Ah, como foi todo o procedimento. Né? Se tem alguma avaliação. Se tem alguma observação a falar. Falei. Não, não, não. Foi isso. Foi legal. Foi ok. Pum. E aí, depois. Espera. Espera ali. Se faz. O que que acontece. Se aparece alguma coisa. Você recebe uma notificação. E é isso. É um atleta que está nesse... Na Adams. Que a gente fala. Na UADA. Que a gente já sabe. A gente fala. Você está na UADA? Você preencheu a UADA? Um lembra o outro quem está. Ou quem não está. Já também informa. Então, é isso que eu digo. Então, você é um atleta de alto rendimento. Ou quer ser. Saiba que isso vai acontecer constante. E lembrar também que existem casos que... Até relacionamento. É bom todos os seus ciclos de amizade estar ciente disso. E você mesmo souber. Como eu disse. É que a coristina não entra. Porque eu sei que isso da doping. Tem outros remédios também que... Ah, sei lá. Por engano. Tomou. Isso acontece. Uma pomada também. Que pode acontecer. Que parceira ou mãe ou passar para a toalha. Pode acontecer. Então, a gente está sujeito a isso. E também pode acontecer. Eles aparecerem do nada. E sem querer aconteceu. Acontece. Mas é todo cuidado. É pouco. É importante a gente se policiar bastante. É importante ter essa confiança no médico. Sempre perguntar. Sempre falar o que toma. Principalmente de suplementos. De medicações. Então, ainda por cima. Porque somos atletas do alto rendimento. Esse play through. Esse fair play. Esse jogo limpo. Então, acho que é importante. É essencial para todos nós atletas. Para a gente competir lá. Todo mundo. De igual para igual. Né? Eu quis dizer. De igual para igual para todo mundo. Sabendo de tudo isso. E é um pouco isso. Esse vídeo é um pouco mais didático. Sobre anti-doping. E se você que chegou até aqui. No final. Eu queria saber. Se você já sabia de tudo isso. Sabia como era esse controle. Sabia que era tão frequente. Né? Deixa aquele seu comentário. Você atleta. Que não passou ainda por essa experiência. Ou que já passou por essa experiência. Deixa seu comentário aqui também. De como que foi. A sua experiência com esse. Com todo esse controle. E também informando aí. Para todo mundo. É muito bacana. Poder compartilhar um pouquinho aí. Essa off ginástica. Para vocês também saberem. Espero que tenham gostado do vídeo. Então deixa aquele seu comentário. Deixa aquele seu like. Agradecimento especial aí. A Olimpíada Todo Dia. Que faz o canal do Nonô. Girar aí para vocês. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.